Muito boa tarde, estamos de volta aos nossos Yorkshires, aos nossos assuntos caninos, às nossas saudações caninas, estamos aqui convosco novamente. Ora, hoje nós vamos falar de um tema que eu já quero falar há algum tempo e que é de extrema importância. Penso que nós todos, alguma vez na nossa vida e desde que temos cachorros, nos preocupamos em como fazer com que o meu cachorro faça as necessidades no local certo. Dúvida existencial de todos, não é? Pois é, hoje vamos falar disso. Ora, primeiro que tudo, cada cachorro é único. Ao ser único, temos que ser nós, a adaptar-nos aos seus próprios timings, ao tempo que eles levam a fazer as coisas. Nem todos têm a mesma curva de aprendizagem. Uns têm uma curva de aprendizagem, outros têm outra curva de aprendizagem. O que é que nós vamos ver? Em média, em média, os cachorros comportam-se de determinada forma. Mas, não quer dizer que sejam todos com a mesma rapidez, sejam todos, aprendam todos dessa forma, linear. Não, cada cachorro é único, cada criança é única e eles são crianças. Há cachorros que aprendem muito depressa. Aqui é muito importante nós percebermos que há certas coisas que nós podemos fazer que nos ajudam a diminuir o processo. Uma delas é igual. Por exemplo, o cachorro que nasce aqui em casa, está num parque com a mãe, é o local sagrado deles, é aquele parque onde tem a sua mãe e os seus irmãos. Esse parque, que já vos falei noutros vídeos, vai ser a sua zona de conforto durante os primeiros três meses, três meses e meio da sua vida. Então, desde o início, desde o momento em que eles começam a sair da sua caminha para fazer o seu xixi fora do ninho, já que já não é a mãe que os lambe, que já não precisam desse estímulo, eles têm lá o resguardo deles. Então, não é muito difícil eles depois procurarem esse resguardo. No entanto, mesmo no momento em que vocês recebem o cachorro na vossa casa, vocês podem adotar o parque. E o parque onde ele fica, quando vocês não estão em casa, vai servir de treino para o tapete. Como? Encham o parque de tapetes. Há uma coisa. Ah, mas o tapete tem tendência a explodir. Muitas vezes acontece. Substituam por toalhas. Reformem toalhas vossas e substituam o tapete por toalhas. Uma toalha de rosto faz um tapete excelente. Pois só têm que as lavar na máquina, pôr-a secar e usar novamente até fica mais barato. Depois, quando já não querem ter o parque, que eu aconselho terem o parque algum tempo, porque é muito mais fácil para vocês e ficam mais descansados quando saem de casa. E há alguns que curiosamente, que eu acho muito engraçado, que eu abro a porta do parque para eles irem brincar lá fora e quando querem fazer xixi ou cocó, eles voltam ao parque. Não são todos, infelizmente. Outros demoram mais tempo e outros demoram muito tempo a habituar-se. Vamos lá ver. Então, depois do parque, se eu já não quero ter o parque, o parque já está postulado, o que é que eu devo fazer? Devo espalhar vários tapetes, sejam eles o resguardo, sejam a toalha, pela sala, pela parte da casa onde o cachorro passa mais tempo. Ora, assim sendo, ele tem menos probabilidades de errar. E imaginem mesmo que ele erra. Não ralhem. Ponham lá a toalha em cima. Ou molhem lá o tapete e ponham naquele sítio onde ele fez. É uma opção. Olha, sprays, atrativos e todo esse tipo de coisas. Eu não acho que funcionem, não acho que sejam assim tão funcionais ou que funcionem assim tão bem. Penso que é mais propaganda do que outra coisa. À medida que ele for acertando, vão retirando um, vão retirando o outro, vão retirando o outro até terem só um e até o poderem arrastar para o sítio que vocês querem que ele utilize. Se têm em quintal, pois levem-no vocês lá ao quintal, sempre que ele acaba de comer, passem com ele ali um bocadinho. Vão ver que eles são, sobretudo, eles são animais de hábitos. E quando se habituam bem, funciona muito bem. Sempre que ele acertar, façam uma grande festa. Oh, meu bebê, oh, que bonito, muito bem, meu amor. Portanto, ofereçam uma recompensa. Se o cão gostar de biscoitos, se o cão tiver uma preferência por um snack qualquer, ofereçam nesse momento. Façam uma grande festa e ofereçam uma recompensa. Vocês vão ver que vai funcionar. Depois, se tudo isto falhar e for um macho, temos sempre a hipótese. Fraldinha à volta dele. Eu já vou mostrar como se faz. Há também aquelas bandas higiênicas, feitas manualmente, artesanalmente, por muitas pessoas muito jeitosas, que fazem e que há quem goste. Eu prefiro a fralda à banda higiênica. O que é que eu aconselho também nos machos? Se é um cão que compraram para a companhia, esterilizem o quanto antes, antes dele levantar a perna. É muito bom e é muito provável que ele não venha a levantá-la. No entanto, há alguns que são bastante precoces e começam a levantar a perna muito cedo, que não nos deixa muitas hipóteses. Posso-vos falar da minha experiência pessoal? Eu tenho aqui dois irmãos, que são a Vicky e são o Angelito. Dois irmãos da mesma ninhada. E isto porque há muitas pessoas que pensam ah, mas a fêmea é mais limpinha ou o macho é menos limpinho. E eu prefiro a fêmea por causa disto. Ah, não tem que ser. Digo-vos que ela deu-me um trabalho tremendo, exaustivo, em convencê-la a usar o tapete, a usar o resguardo, a fazer xixi. Ele nem xixi, ele continua a fazer xixi no tapete. Neste momento eu ponho-lhe uma fralda, porque eu tenho mais dois machos aqui em casa. E que já não são como ele. Levantam a perninha em todo o lado. Sabem? Aquela incontinência urinária que os machos têm. E onde vai um vão todos. E é só por isso que o Angelito tem uma fralda. Porque senão o Angelito não precisava de usar fralda e podia estar aqui perfeitamente, ir para os quartos e ir para a sala, ir para os corredores, que ele não fazia nada. Portanto, depende de cada cão. São dois irmãos criados pela mesma pessoa, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. O que é que eu recomendo? Doses extras de paciência. Muita paciência, muito amor e muita preservarança na questão do xixi. Mas vocês vão conseguir. Ok? Se gostam deste vídeo, subscrevam o canal. Fiquem connosco. Vejam os outros vídeos que podem ser interessantes para vocês. O próximo sairá em breve. Tenho muita coisa para lançar. Neste momento não lancei durante estas semanas, porque infelizmente tenho tido uma cadelinha muito doente e em cuja doença eu falarei mais tarde. Muito, muito obrigada. Saudações caninas!